O programa Toca Viola está começando, seja muito bem-vindo, desde já agradecemos a sua companhia, muito obrigada pelo carinho da sua audiência e hoje participação inédita aqui no programa. Eu tenho o prazer de conversar com o Dinal e Dorival, sejam muito bem-vindos, meninos. Ai, Stephanie, o prazer é nosso, todo nóis. Toca Viola! Toca Viola, toca em um peito triste, que existe muito amor pra dar. Toca Viola, toca! Um beijo pra todos os telespectadores, pra vocês, Téfi, um abraço à produção, ao Kiki e ao Alisson, bem? Beijo do Dinal e Dorival, do Dinal pra vocês. Do Dorival pra você também, prazer em mim estar com você que é sua produção, e todos os ouvintes e telespectadores, esse programa é maravilhoso. A gente que agradece, mais uma vez, por vocês terem aceitado o nosso convite, e quem tá em casa já viu que começamos muito bem, e é claro que a gente quer ouvir muita moda boa aqui hoje, e pra começar, pode ser com música? Você é que manda, você é que manda. Bora lá, então. Vamos, seus amigos, solidão de uma beleza. Leia na fogueira Lua na lua Vento na poeira Vai rolando a lua A cantiga espera Em teus ouvidos A fioca e tumular Solidão de amigos A saudade lembra De lembranças tantas Que nos se entregam Nessas águas joanças A saudade lembra De lembranças tantas De lembranças tantas Que nos se entregam Nessas águas joanças Quando a cachoeira Quando a cachoeira Desce nos planos Faz da paz inteira Seis meus negros planos Leia na fogueira Leia na fogueira Leia na fogueira A saudade lembra Um pouquinho sobre essa música Vocês abriram o programa com ela Deve ter um significado especial Sim, sim E marcou o rap Então nesse momento da pandemia Nos fez A gente lembrar dessa canção E passando o momento Que nós estamos vivendo Que teve esse momento especial Acabando a gravação Foi a última música do DVD Eu dou um abraço Na Dorival Era como se estivesse Podendo abraçar cada um Que sentiu saudade É muito especial Uma canção muito especial Para a gente Ai, que legal E vocês citaram, né O Pinóquio Grande nome, né Desse mundo da música e tal Conta para a gente Como que é Essa relação também entre vocês Enfim, como vocês se conheceram Que legal O Pinóquio O Pinóquio Ele gravou conosco Um LP nosso Em 1988 O Dilma Dorival Foi uma das primeiras duplas No Brasil A regravar a canção Do Rodrigo Carlos E o Pinóquio foi Já corrigiou dessa coisa E aí agora A questão de um ano atrás O Pinóquio esteve Em casa Peruíbe E foram assim Meninos Então Dorival não estava Ele gravou um vídeo Do Dorival também E falou A música sertaneja Teve várias perdas Zerinho Marciano Depois faleceu Com a Rerito também O Dorival Davi Um deles Então nós Com o Chico Rei Paramá também Perdemos muito Nomes Desse pessoal Que trazia A música sertaneja Mais raiz Mais romântica E ficou essa vacuna E o Pinóquio falou Eu preciso que vocês vão Faça assim Deu aquele frio na barriga De novo Depois de 12 anos parados Graças a Deus que nós voltamos E adeus ao Pinóquio A toda a produção A equipe nossa Do Robert Lee Que é o nosso jurídico E também hoje Nós temos uma equipe De marketing legal Pessoal da web O mestre da web Que é o Vinicius A Nani e a Flávia E a Cheira Cheirinha Que é da Lava Country Que é o assessor de imprensa Temos uma equipe Hoje E o Chico Pardal O Chico Pardal Que é o grande divulgador O grande nome Que estamos levando De São Paulo O todo E graças a Deus Que nós voltamos Fizendo esse trabalho E estamos vivendo Um momento mágico De diferente E já que vocês citaram Aproveito também Para mandar um alô especial Para o Chico Grande parceiro Também aqui do programa Toca Viola Que inclusive Apresentou a dupla De Nau e Dorival Aqui para a gente Então Chico Muito obrigada Pelo carinho de sempre Falando agora um pouquinho Sobre vocês Vocês disseram aí Que começaram Há mais ou menos 30 anos Como que foi isso Esse início de carreira E como vocês se interessaram Pela música também A música A música para nós Era assim Ela não caiu No nosso pó O nosso pai O Tio João O Último Menor Eles formavam o trio Celesteiro do Brasil E esse trio Esse trio Marcou Ele marcou a época Lá nos anos 70 Em Presidente Pudente Eles ganharam vários festivais E eles ensaiavam lá Começam no final dos primeiros Já Dois reencostados Reencostados No momento especial Tanto que o Dinaldo Orival O que nós fazemos É o que nós fazemos Cantar e tocar É puramente Dom mesmo Nós somos autodidata E a gente nunca fez aula Nem de música Nem de instrumento Nada Nem de canto É pura Puro dom mesmo É presente de Deus Na nossa vida E a gente Vendo eles Não tinha como A gente pegava um violão A gente já Encostava ali Ficava olhando E depois O nosso pai Transferiu todo O talento dele E nos ensinou muito Como cantar Como se postar Ele ensinava Cada detalhe Pra gente E era rigoroso Mas foi legal hoje? Foi Dá pra ser melhor Ele fazia assim Com a música Entendi Então Podemos dizer Que a família Sempre foi uma grande Inspiração pra vocês E além deles No mundo da música Quem mais inspira Vocês Inspiram a dupla? Bom O Tinão O Dorival O Dorival O Dorival tem um apego Muito grande Com a Com a música Mais raiz Dorival Dorival curte muito Para você disso Eu tô falando A gente A gente Nós nascemos No meio da música Ainda E Na época Tinha uma dupla Na época Mulher José Rico Jean Giovanni Estou no Choró É César e Paulinho Chico e Paraná Mas tinha uma dupla Que casava muito Com o nosso estilo A gente queria Sabe Chamar assim Carlos César e Cristiano O Carlos César Que é um grande Compositor Ele compôs Da hora Quando acordei pela manhã Antes Eu acordei Muita desesperça Fala das paredes Esquerra tomada Tudo canção grande Do Carlos César E Riozinho E o Vem do Carreiro Que foi uma música Que nós Nos inspiramos muito Neles Então o Dorival Muito voltado Para esse lado Mais raiz da música Ele ouve Chamamé Aqueles a cor de ouro Eu gosto bastante Eu acho que todo mundo Que canta Se pudesse Queria ser igual Elvis Presley A beleza dele A voz dele A beleza Eu não consigo Queima De jeito E A voz Eu adoro Elvis Tanto que minha filha Tem 12 anos Eu ouve Elvis Eu ouve Michael Jackson Eu ouve Whitney Houston Eu curto muito Essas músicas Eu acordo de manhã Escutando Ele de novo Eu curto Eu gosto de ouvir lá Então O André Botchelli Essas coisas E o sertanejo O sertanejo Eu já sou se apaixonado Lá Do Trio Paranagura Do Estão de Choró O O Zezé Atualmente Eu acho maravilhosa A filmação Do Jorge Mateus Eu gosto Da Maere Maraíza É Zezé Cristiano Maravilhosa Então assim Enfim É bem eclético Mas eu Enquanto eu estou viajando Eu sou muito meloso Romântico Eu vou ouvir um pouquinho Tudo Não e eu estava falando É muito gostoso De ouvir vocês cantando E até falei no início do programa Ou melhor Antes de iniciar a gravação né Que eu queria muito Que esse programa hoje fosse presencial Mas que bom que tem a internet Para nos aproximar E a gente já vai ter que ir para o intervalo Olha só A gente vai para o intervalo Bem rapidinho E no próximo bloco A gente volta Para ouvir ainda mais Dinal e Dorival Então você aí de casa Não saia daí A gente volta já O programa Toca Viola já está de volta E hoje ó Tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez Tomara que é a primeira de muitas né Dinal e Dorival A gente está muito feliz viu Em receber vocês aqui Ó Certo Obrigado pelo carinho Que você está fazendo esse programa Que você está conduzindo É muito legal isso Parabéns Seu profissionalismo Estou assistindo Estou assistindo em casa Muito gostoso Que bom Fico feliz Que sorte do programa Muito obrigada E ó Já vou aproveitar para reforçar o convite Para vocês voltarem Quem sabe né Numa próxima presencial Tomara Sim E vamos combinar o seguinte Se não tiver presencial Nós gravemos de novo Sim Eu sei que tem muita história boa Para a gente contar Que não vai dar nem tempo Da gente falar nesse programa Então já fica para o próximo O convite para o próximo Já está feito Vamos cantar então né É Bora cantar Tem uma música que vocês lançaram recentemente Né Isso Composição do Dorival É Composição e melodia do Dorival E a caligrafia minha Eu copiei É Essa canção que nós lançamos agora no dia 3 Em todas as plataformas É A música do Dorival Chama-se Só uma palavra Pegue o telefone E peça a nossa música Gente Não se quer Pede para ela voltar Mas peça Só uma palavra também Vamos mostrar lá Vai lá Simbora Amor Não se quer Amor Assim Bem Tentei não me envolver pra não me mais julgar Não teve jeito, sua conta me acusina me faz delirar Fala comigo, estou de medo Vem pra mim, paixão Vem, acabe logo com esse sofrimento Me abraça forte, esqueça a chuva de ouvir Eu não consigo nem mais respirar Amor da minha vida, estou aqui sozinho Preciso do seu bem e do seu Vem ficar comigo, eu te quero cantar Pegue o telefone Me responda agora Só uma palavra eu vou Pra você adorar Que bom, telefone Preciso de diga É com muita paixão, viu? E ó, agora eu quero saber da onde veio a inspiração pra essa música, Dorival. Conta pra gente. Coitado Você tem certeza, né? Você vai me perguntar isso, né? Coitado Pergunta, pergunta mesmo Sabe, Sté, a música, ela, em certo momento, minha vida deu vontade de fazer uma composição especial Era o momento que eu estava vivendo e marcou, marcou muito minha vida, sabe? E eu tenho a alegria em dizer que ela, hoje, está se tornando uma realidade Mas uma realidade em vários sentidos, entendeu? De trazer, levar, poder levar uma música minha, uma autoria minha, uma composição minha Para todo o Brasil, para as pessoas que gostam, que estão vivendo, sabe? Hoje, o que? O romantismo, né? Você namorar, você sentir saudade de alguém E pedir pra mim, liga pra mim, poxa Vai para as coisas, né? Eu digo que é legal Assim que a gente estava gravando, montando o repertório Eu, 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 eu não tinha intenção que nós fôssemos gravar as outras pessoas, né? Sim, sim Aí o maestro pirofa falou assim Gente, essa música está no disco Depois que nós gravamos, ele falou assim Ai, que raiva dessa música Por que o maestro quis gravar? Ele falou, não, eu não gosto quando alguém escreve algo que não fui eu que escrevi Ele compôs várias canções É, o frio da madrugada É dele É, o Goiânia que nós gravamos agora, né? O Patizão de Goiás Rio de Janeiro, Churibões gravou uma outra também, né? Deu um barrando, né? A saudade, o pleno coração É dele também Tem mistério que nós gravamos nesse disco Então, o Pinóquio, mais Pinóquio Além de grande produtor, é um grande poeta E ele falou assim Que raiva, eu não escrevi essa música Foi um momento legal E teve uma parte legal assim Pós essa música Que o André O André que fez o contrabaixo no DVD Ele falou assim Ele falou, liguei pra minha esposa agora E falei pra ela Pode soltar o chefe Que eu gravei uma música hoje Que vai ser sucesso Ele falou isso no DVD Solta o todo E vai ser sucesso Então, realmente A moda é muito boa Então, reforçando, né? Em todas as plataformas digitais Pro pessoal já pesquisar Ouvir bastante E essa moda faz parte do projeto Do novo projeto de vocês também, né? Ou melhor, o mais recente projeto É isso? É a Tinaldo Orival de alma e coração É bem isso mesmo Nós cantamos com muita alma Com muito coração E conseguimos passar isso cantando Ficou muito legal É a Tinaldo Orival de Naldo 2N, tá? Pra vocês seguirem aí As mídias nossas Instagram, Facebook Spotify, Youtube Sigam a gente aí Tinaldo Orival É isso aí E como vocês disseram Essa é a única autoral, né? Que vai Que entrou nesse projeto As outras são regravações E a gente gostaria também De ouvir um pouquinho Dessas regravações Que marcaram época, né? Pra gente falar menos Nós vamos trabalhar Com o Curri Com trechos das canções Que estão o DVD Beleza? Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar A saudade pra vocês Nas incertezas De um caminho que Tão doído Sem você eu já Me encontrava Tão sozinho Antes Do adeus Você dizer Na págoa De um sonho Que acabou Dia a dia Sem dia Sem ti Sem ti Sem ti Perdido Vou ficando aqui Sem você Sem você Nem o tempo Me faz companhia Não me arranque Essa agonia De viver Sem você Sem você Sem você O silêncio Dessas horas frias São palavras Se não sei dizer Ainda amo Você Você Se não é Quando a morte Se abrir Você vai sair E pedir Que eu esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase veio a cabeça Quando o relógio avisa Visto a minha camisa Escondo da dor Nem meia porta Nem meia porta se fecha Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso Sem jeito Pra te amar Esse amor de momento Quase nunca Nem tem Perfeito As presas Não divide segredos Não tem paz Em sossego Não admite O problema Esse amor clandestino Faz de mim O menino Que ao dormir Tanto E chora Que ao dormir Se querendo Que ouvi-me Dizendo Nunca mais Vou embora E assim O tempo passou E o sol Fui calado Não deu pra tirar A hora do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras doradas O papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho Rabiscado no verso Pela dica Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Pra minha vida É você Estou casando Mas o grande amor É você É você É você É isso uma bonita Mais uma boa Fala morena Fala A timor Saudade Quando chega Não tem jeito Faz o coração Pular no peito Lembranças vão chegando Com o vento Invadindo Pensamento Adição Meu desejo Amor Sempre vem Sempre vão Mas esse Ficou no meu coração Eu morena linda De olhos verdes Me prendeu Na sua rede Nunca vi Tanta paixão Ele é Trem gostoso De se amar Me diga Onde te encontrar Me diga Dessa solidão Meu raio de sol Vamos amanhecer Longe dos seus beijos Eu não sei viver Fonte de amor Forte o meu cercão Volta pros braços Desse vião E como eu disse Essas músicas que vocês cantaram Agora pra gente Marcaram a época E deixa a gente Com um pouquinho de saudade Também né Dessa época tão maravilhosa E enfim E eu gostaria muito De agradecer vocês Pela participação Aqui no programa Já deu tempo gente Foi rápido né Passou rápido Um pouquinho Mas quero agradecer Mais uma vez Obrigada mesmo Por vocês aceitarem O nosso convite E voltem sempre Obrigado Zé Nós voltaremos sim Obrigado pro Fabiola Obrigado pro Sam Obrigado a todos os vídeos Obrigado a vocês As espectadores Que estão aí em casa Assistindo esse programa Maravilhoso Obrigado a você E a sua produção O Chico Pardal Que Deus se presente Que está junto com você E sua equipe E outra coisa Se você não chamar Agora está do mesmo jeito Não Agora vocês já conhecem O caminho né A gente já tem aí O contato um do outro Por favor Voltem sempre A gente gostou muito De ter vocês aqui Aproveito também Pra agradecer O pessoal de casa Pela companhia Muito obrigada Pelo carinho E pra revereste Outros programas Você já sabe É só acessar O nosso Facebook Rádio E TV Unifev Pra encerrar o programa De hoje Tem que ser com moda A saideira Bora? Vamos embora cantando Beleza? Valeu gente Obrigada Até semana que vem Gente Maestra Pinópolis Perdeu Que o amor é um mistério Na vida da gente Ouvir Vamos lá Tem amor que é um mistério Na vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem ama sente Tem maldade e covardia Que nada explica Quando acaba a paixão O amor não fica Um grande amor Nasce de um olhar E o odês Machuca e faz chorar Enquanto se perde O bem querer Coração padece Chore e não esquece É grande o sofrer O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus É tiro no peito Que não tem jeito De defender Vai sofrer 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 Vai sofrer